Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal Roger Crochê. Desde já peço pra você deixar o joinha, que o joinha ajuda muito aqui o nosso canal. Bem aqui, tá? Inscreva-se. Já clica em sininho pra se inscrever. Do lado tem um sininho. Ativa o sininho para todas, pro YouTube te notificar quando eu postar alguma videoaula aqui pra vocês, tá bom? E se puder assistir os comerciais, gente, assista, porque quando você pula, a gente não ganha. Você acredita nisso? Mas eu não disse nada. Se não puder, não tem problema algum também. Tá? Hoje vamos aprender a fazer esse tapete oval, muito fácil, mega econômico e com sobras. Sobras, é isso aí. Eu faço bastante live lá no Instagram, todo final de semana, né? Lá no nosso Instagram, arroba Roger Crochê. E aí, eu tenho sempre alguém perguntando sobre as sobras, né? Então, eu montei um tapete aqui com sobras. Sério, Roger? Sim, gente, não gastei nada pra montar esse tapete. A cor que eu gastei mais aqui foi o vermelho e o cru. As outras cores eu gastei bem pouquinho. Bora lá, medida do nosso tapete. De comprimento, de uma ponta a outra, ele ficou com 70 centímetros. Ele ficou grande, não ficou pequenininho, nem muito grandão. Ficou médio. 70 centímetros por 50 de largura. Ficou pesando ao todo, com todas as cores, 356 gramas. Ao todo. Mas, eu pesei tudinho antes de fazer a peça pra vocês. Então, você vai fazer um tapete desse com as sobras que você tem aí. Correto? Ó, bora lá. O vermelho, gente, esse daqui é o Olinda da Teixo, tá? Ele é 85% algodão. Todos aqui são numeração 6. Esse daqui, gente, que é o vermelho, eu gastei 196 gramas. 196 gramas do vermelho, que foi o que eu gastei mais. Já do cru, que é o Cinhada Têxtil, eu gastei 100 gramas, que foi essas carreiras aqui do cru, tá? 100 gramas. O goiaba, que eu só dei uma carreira aqui entre o vermelho, uma carreira e outra, eu gastei 28 gramas. Bem pouquinho mesmo, gente. Já que desse amarelo aqui, que é o multicor da Têxtil, que é ideal pra flores, eu fiz essa base aqui, ó, com leque, tá vendo? Uma base de leque. Eu gastei 17 gramas, bem pouquinho, que só foi o meio ali. E o verde, eu gastei 15 gramas. Juntando ao todo, eu gastei aqui 356 gramas pra montar essa peça. Usei aqui uma agulha 3,5 e uma tesoura, gente. Muito, muito econômico. Eu fiz esse daqui com sobras, mas eu fiz outro também. Ó, com duas cores, que foi o verde esmeralda e o cru. Até esqueci de cortar aqui, gente. Faz de conta que vocês não estão vendo aqui, que tem um fio aqui que faltou cortar. Olha isso, com duas cores também. Ele fica lindo, gente. Então, você pode fazer a sua peça com sobras, ou você pode estar fazendo com duas cores, igual esse daqui, que eu mostrei pra vocês agora. Correto? Lembrando, vou deixar aqui embaixo o contato da texta, é o WhatsApp. Adiciona eles, fala a sua cidade, a sua região, eles vão falar se já tem ou não. Caso já tenha, vão indicar o lugar. E caso não tenha, vão indicar o lugar mais próximo pra você comprar, tá bom? Vou deixar aqui embaixo os links dos nossas páginas, Facebook, Instagram, TikTok, tá tudo aqui embaixo. Aguardo vocês lá. Bora pro nosso passo a passo. E essa peça aqui ficou com essa medida, mas você pode fazer um bem grandão, de dois metros e assim vai. Basta aumentar ali o meio. Na aula eu explico pra vocês. Partiu o passo a passo. Então, bora lá, gente. Antes de nós começar, já deixou o joinha aqui embaixo, já se inscreveu. Ativa o sininho, por YouTube te notificar. E aí, agora, bora pro nosso passo a passo, tá bom? Ó, vou começar com o amarelo, que é o multicor, né? Ele vai ser a minha flor. Deixo sobrando aqui três dedos, dou a laçada inicial, que é o ezinho, ó. Faça agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Vou voltar na primeira correntinha. E vou prender com um ponto baixíssimo. Ficou essa bolinha. Eu vou subir uma, duas, três correntes, que me serve como um ponto alto. Eu faço mais duas pra poder virar. Então, fiquei com cinco correntes. Laço, venho aqui dentro dessa bolinha e subo um ponto. Duas correntes, laço a agulha, volto aqui dentro e subo um ponto. Duas correntes, volto aqui dentro e subo um ponto alto. Duas correntes, volto aqui dentro e subo um ponto. Aqui, a gente tá fazendo a parte oval de um lado. Fiz aqui ao todo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, correto? Agora, eu vou fazer uma, duas correntes. Eu vou voltar aqui dentro, ó, e vou subir um ponto. Laço, volto, subo mais um ponto. Laço e volto mais um ponto. Fiz três pontos altos. Duas correntes. Eu vou voltar aqui dentro e fazer mais três pontos altos. Então, vai formar um leque. Ó, ficou um leque. Correto? Agora, ó, eu laço a agulha. Eu vou vir aqui, ó. Você lembra o primeiro ponto que eu fiz? Depois, eu fiz mais duas correntes, eu vou vir nesse primeiro ponto. Eu vou contar de baixo pra cima. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu entro com a minha agulha, puxo o meu fio e subo um ponto alto, ó. Aqui, agora, ficou... A parte oval desse lado. Já fiz aqui uma parte oval, ó. Porque agora, a gente vai crescer aqui pra frente. Ao todo, fica quantos espaçosinho aqui, ó, de duas correntes? Ó, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis espaçosinho. É onde a gente vai trabalhar os nossos grupinhos da parte oval desse lado. Correto? Agora, aqui, ó. A gente sempre, quando fazer aqui o ponto alto, eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, três correntes. Eu vou virar a minha peça, ó. Eu laço a agulha, venho dentro desse leque e trabalho um leque. De novo. Três pontos. Duas correntes. Volto três pontos. Um, dois, e três. Ó, repetir o leque. Leque sobre leque. Eu laço a agulha, eu tenho que fazer, ó. Tá vendo que tem uma alcinha desse lado do leque? Tem que ter do outro lado também. Então, eu laço a agulha, eu vou vir aqui, ó. Tenho os três pontos altos, eu pulo esses três pontos altos desse leque. Vou vir na primeira correntinha aqui, ó, dessas três aqui, ó. Venho na primeira correntinha, ó. Eu entro, puxo e subo o meu ponto alto. Então, ficou aqui um alcinha de um lado do leque, um alcinha do outro. Que a gente vai trabalhar a próxima carreira. Então, tem sempre que ficar um alcinha aqui, um alcinha aqui. Uma, duas, três correntes. Que me serve com um ponto alto. Viro de novo. Laço, venho dentro do leque à frente, leque sobre leque. Que são três pontos. Uma, duas correntes, volto, três pontos. Laço a agulha, pulo os três pontos. Venho na primeira correntinha desse ponto, ó. Entro, puxo o fio e subo um ponto alto. Fica na alcinha desse lado aqui também. Correto? Já fiz aqui ao todo. Um, dois, três leque. Ao todo, aí, pro tapete pequeno, eu vou fazer doze leques. Então, é um, dois, três. E vou seguindo até ter doze leques, tá? Aí, sempre quando você chegar, você sobe as três correntes. Vira a sua peça. Laça e trabalha leque sobre leque. Tá bom? Segue essa sequência aí até ter doze leques, eu volto. Voltei. Fiz aqui ao todo de leque. Contando a partir desse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze leques, tá? Agora, a gente vai fazer a outra parte oval, igual eu fiz aqui, ó. Não ficou seis alcinhas aqui, ó? Conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficou esses seis espaçosinho aqui. Eu vou fazer da mesma forma desse lado, né? Lembrando, ó. Caso você queira ele maior, fazer a passadeira ou fazer um tapete maior do que esse que a gente tá fazendo. Você vai seguir, gente, fazendo leques de três em três, tá? Um, dois, três, aqui eu fiz doze. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, se você quiser maior, você vai aumentando de três em três, tá? E aí, vai ficar do tamanho que você quiser a peça. Mas, Roger, e o bico? Vai dar certo? Vai sim. A parte do leque sobre leque por conta dos espaços, tá? Que a peça tá aqui do lado, mas dá certinho sim, não se preocupa, tá bom? Dependente do tamanho que você fizer, as carreiras dos leques depois no final vai bater. Mas, o importante aqui é você lembrar de três em três, porque a gente trabalha uma alça, outra não. Trabalha uma alça, outra não. Trabalha uma alça, outra não, entendeu? Então, tá. Fiz aqui os doze, aí você faz aí. O tamanho que você quiser a passadeira e tal. Fiz aqui os doze. Quando você chegar lá no final da quantidade que você quer, você vai fazer assim, ó. Uma, duas correntes. Você vai virar aqui, ó. A gente precisa ter seis espaçosinho desse lado aqui também. Laço a agulha, eu venho aqui dentro do leque, um ponto. Duas, eu fiz duas correntes, gente. Foi, não foi? Aqui no começo? Deixa eu desmanchar e fazer de novo aqui, ó. Duas correntes, correto? Duas correntes, viro. Laço, venho dentro do leque, a frente, subo um ponto. Duas correntes, volto aqui dentro, 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 um ponto. Eu tenho que ficar... Tem que ter seis espaços. Bora! Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vai ficar seis, porque eu vou fazer, ó. Duas correntes, venho aqui, ó. Pulo os três pontos, venho nessa primeira correntinha aqui, ó. Tá vendo? Desse ponto aqui, ó. Na primeira correntinha, eu entro, ó. E prendo com um ponto baixíssimo nela, ó. Então, conta aqui pra ver se ficou seis espaçosinho aqui, ó. Aqui, conta a partir desse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, tá certo. Faço aqui a minha correntinha de espaço e corto meu fio. E eu deixo um pedaço grande aqui sobrando, pra depois nós fazer o arremate, ele ficar bem seguro e bem preso. Então, aqui está a nossa base, ó. Fica aqui seis espaçosinho de duas correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desse lado e seis espaçosinho de corrente desse lado, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Correto? Lembrando, se você estiver fazendo um grandão, é só seguir a mesma coisa que a gente está fazendo o pequeno que vai dar certo. Tá bom? Vou pegar aqui agora, gente, o verde. Eu vou usar esse verde aqui. Você pode estar usando o verde que você tiver aí da sua preferência. Esse daqui vai ser a folha, né? Vai ser como se fosse a nossa folha aqui. Eu vou começar aqui, ó. A partir desse daqui, ó. Tá vendo aqui esse leque, ó? Essa alcinha aqui, ó. Essa daqui já faz parte da parte oval. Esses espaçosinho. Essa aqui já faz parte da parte oval. Vou vir a partir dessa primeira aqui, ó. Já segura esse fio aqui pro lado e já trabalho os pontos em cima dele já, ó. Coloco o fio aqui. Puxo. Prendo. Pronto. Aqui eu já vou contar como uma corrente. Duas, três. Ficou um ponto alto. Segura os dois fios pro lado e já trabalho os pontos em cima dele. Laço a agulha. Eu vou voltar aqui dentro e vou trabalhar mais três pontos. Totalizando aqui quatro pontos altos, ó. Com aquelas três correntes que eu subi, mais três pontos, quatro pontos altos. Eu vou fazer uma corrente de espaço. Laço. Eu vou pular um espaçozinho. Vou vir lá no próximo, ó. Pulo um alcinho aqui, ó. Venho na próxima alcinha e vou trabalhar quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Se o seu ponto for muito apertado e você sentir que tá repuxando, coloca duas correntes, tá? Eu tô colocando uma porque vai dar o meu ponto, ele fica muito bom com uma corrente. E também tem quatro pontos dentro aqui. Então, automaticamente, eles vão esticar, ó, né? Uma corrente, pulo uma alcinha, venho lá na da frente, quatro pontos. Três, quatro. Uma corrente, pulo um espaçozinho, venho lá no da frente, quatro pontos altos. E eu vou seguindo aqui até ter um grupo total de seis grupos de quatro pontos. Ó, voltei. Fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de quatro pontos separado por uma corrente. No espaçozinho à frente, ó, já tá a primeira alcinha aqui de duas correntes, que já é a parte oval. O que que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma corrente ainda de espaço, porque eu vou agora pra parte oval. Então, laço, venho nesse primeiro espaçozinho aqui, ó, e vou trabalhar dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, venho no próximo espaçozinho, dois pontos altos. Duas correntes, venho no próximo espaçozinho, dois pontos altos. Duas correntes, venho no próximo espaçozinho, dois pontos altos. Um e dois. Duas correntes, venho no próximo espaçozinho, dois pontos altos. Espaçozinho que eu falo é o espaço de duas correntes, tá? Bem no meio, ó, eu entro e dois pontos. Duas correntes, venho no próximo espaçozinho, dois pontos altos. Então, eu trabalhei aqui meus grupinhos desse canto de dois pontos altos separados por duas correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos, tá vendo? Ficou seis grupinhos de dois pontos altos separados por uma corrente. Aqui vai ser a nossa parte oval, né? Agora, eu vou vim pro lado. Uma corrente só agora, ó. Agora, venho no primeiro espaçozinho logo à frente e coloco os meus quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Um. Uma corrente de espaço, pulo em espaçozinho, venho lá na alcinha à frente, quatro pontos altos. E agora, eu vou fazer aqui, ó, os meus seis grupinhos de quatro pontos separados por uma corrente desse lado, igual fiz aqui. Ó, trabalhei aqui os seis grupinhos de quatro pontos separados por uma corrente. Bora agora, vim pra esse canto. Uma corrente de espaço, venho no primeiro espaçozinho à frente, coloco dois pontos. Um e dois. Duas correntes, venho pro próximo e coloco dois pontos altos aqui dentro. Duas correntes, venho pro próximo e coloco dois pontos altos aqui dentro. Duas correntes, venho pro próximo e coloco dois pontos altos aqui dentro. Duas correntes, venho pro próximo espaçozinho, dois pontos altos aqui dentro. Duas correntes, venho pro último espaçozinho, dois pontos aqui dentro. Um e dois. Ficamos aqui com quantos grupinhos de dois pontos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos, igual o outro lado. Aí, agora, eu faço uma corrente, venho nesse primeiro ponto, terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Eu faço a minha correntinha e corto. Pronto, ó, só vou usar só esses, esses nossos, essas duas cores aqui só no começo, tá bom? Que é a base aqui do começo pra aparecer a nossa flor e a nossa folha. Agora, a gente vai vir com o cru. Peguei aqui o cru, que é a alcinhada têxtil. Esses fios aqui, gente, lá no final, quando for o final, a gente vem escondendo, tá bom? Se você quiser já ir escondendo, também fique à vontade. Vou começar aqui a partir desse primeiro grupinho aqui de quatro pontos, ó. Então, vou vir no primeiro ponto, coloco o fio aqui, você prende aí o fio, dá um nozinho, tá? Eu vou colocar o fio aqui, puxo e prendo. Pronto, prendi no primeiro ponto. Aqui, já vai me servir como uma corrente. Duas, três. Ficou um ponto alto pra esse primeiro ponto. Laço a agulha, venho no ponto alto à frente, um ponto. Laço a agulha no ponto alto à frente, um ponto. Laço a agulha no ponto alto à frente, um ponto. Então, trabalhei aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Não eram quatro? Ficou quatro pontos. Pra ir de um pro outro, a sequência é a mesma. Uma corrente de espaço. Venho pro próximo grupinho e repito aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Três, quatro. Pra ir de um pro outro, uma corrente de espaço, venho pro próximo. E assim, eu vou fazer aqui, gente, nos seis grupinhos da parte do lado, tá? Chegou aqui no último aqui, eu volto. Trabalhei aqui os seis grupinhos, ó. Quatro pontos, né? Separado por uma corrente. Vamos embora pra parte oval. Naqueles nossos seis grupinhos de dois pontos. Eu faço uma corrente de espaço e venho pro primeiro grupinho. No primeiro ponto, ó, eu vou colocar um ponto alto. E no segundo, eu vou colocar dois pontos altos juntos, ó. Ficando um aumento agora. Cada grupinho vai ficar com três pontos. Duas correntes, venho pro próximo. No primeiro, um ponto. E no segundo, dois pontos altos juntos. Um e dois. Uma, duas correntes, venho pro próximo grupinho. No primeiro, um ponto. E no segundo, dois pontos altos juntos. Faço dessa forma aqui nos seis grupinhos aqui, tá? Ó, trabalhei os seis grupinhos. Cada um ficou agora com três pontos separado por uma corrente. Agora, eu vou sair da parte oval. Eu faço uma corrente. Venho pro aqui, ó. Primeiro ponto alto aqui desse grupinho de quatro pontos. E subo um ponto alto, ó. Aqui não tem quatro pontos. Eu vou colocar um ponto alto para cada um, ó. No primeiro, um no segundo. Um no terceiro. Um no quarto. E agora, repito. Gente, o que eu fiz aqui de um lado, eu faço no outro. O que a gente fizer numa parte oval, você faz na outra também. Tá bom? A mesma coisa que a gente fizer aqui, faz lá. O que fizer aqui, faz aqui. Quando chegar aqui, pra poder fechar, eu volto com vocês. Ó, gente. Trabalhei aqui o lado igual ao outro. E a parte oval igual a outra. Chegou no final, fiz uma corrente de espaço. Vem nesse primeiro ponto aqui, ó. Na terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes, que me serve como um ponto alto, pra esse primeiro ponto. E vou repetir aqui, ó. Esse aqui, ó, grupinho de quatro pontos. Repetir um ponto alto para cada ponto de base, ó. Então, ficou, de novo, quatro pontos. Uma corrente de espaço, venho pro próximo. Subo um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro. E um ponto alto no quarto. Uma corrente de espaço e venho pro próximo. Repita aqui a repetição dos seis grupinhos. Ó, trabalhei aqui os seis grupinhos, repetição. A parte do lado, gente, sempre vai ser repetição, tá? A mesma coisa, os seis grupinhos de quatro pontos, ó. Agora, bora pra parte oval. Já na parte oval, você sempre vai fazer um aumento no último ponto. Então, a cada carreira vai ter aqui um aumento. Então, aqui, ó, essa era com três. Agora, vai ficar com quatro pontos. Eu faço uma corrente de espaço, venho pra parte oval. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, que é o último, eu coloco dois pontos altos juntos, ó. Totalizando agora, um grupinho de quatro pontos. Uma, duas correntes, venho pro próximo. No primeiro, um ponto. No segundo, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos, ó. Duas correntes de espaço e venho pro próximo. Assim, eu faço nos seis grupinhos. Trabalhei aqui, ó, os seis grupinhos da parte oval. Cada grupinho tá com quatro pontos, ó. Agora, eu vou sair da parte oval. Faço uma corrente, venho no primeiro ponto alto à frente desse primeiro grupo e subo um ponto. E agora, repito, gente. O que eu fiz de um lado, eu faço no outro. O que eu fiz na parte oval, eu faço na outra. Quando chegar aqui, pra poder fechar, ó, eu volto com vocês, tá bom? Ó, gente, segui aqui. A sequência chegou aqui no final. Uma corrente de espaço, venho nesse primeiro ponto. Terceira correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando essa carreira. Vou subir aqui as três correntes, que me serve como um ponto. E lembrando, aqui a parte do lado é repetição. Vou repetir aqui o meu grupinho de quatro pontos. Não são seis grupinhos? Repito. Uma corrente e venho pro próximo. Faço seis. Quando chegar aqui pra poder ir pra parte oval, eu volto com vocês. Trabalhei os seis grupinhos da parte do lado. Bora pra parte oval. Cada grupinho tá com quatro pontos. Agora, cada um vai ficar com cinco. Uma corrente de espaço. Venho no primeiro ponto, um ponto alto. Segundo, um ponto alto. Terceiro, um ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Pra ir de um grupinho pro outro, duas correntes. E venho pro próximo grupinho. No primeiro, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos, ó. Totalizando aqui um grupinho de cinco pontos altos. Faço dessa forma nos seis grupinhos da parte oval. Trabalhei aqui, ó. Na parte oval, seis grupinhos. Cada um ficou com cinco pontos. Uma corrente e vem pra parte do lado. No primeiro ponto, subo um ponto alto. E agora, sigo a sequência, gente. Repito o que eu fiz de um lado, eu faço no outro. O que eu fiz na parte oval, eu faço na outra. Quando chegar aqui, pra poder fechar, eu volto com vocês. Voltei. Segui aqui a sequência. Chegou aqui. Uma corrente de espaço. Vem nesse primeiro ponto, terceira correntinha. E prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando essa carreira. Seguindo aqui. Três correntes, que me serve como um ponto pra esse primeiro ponto. Venho no ponto alto à frente, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Faço a repetição. Os seis grupinhos da parte do lado. Quando chegar aqui no último, pra ir pra parte oval, volto. Trabalhei aqui o lado. Repetição, né? Dos grupinhos. Bora pra parte oval. Cada grupinho tá com cinco pontos. Agora, cada um vai ficar com seis. Eu faço uma corrente de espaço. Eu venho pro primeiro. Primeiro ponto, um ponto alto. Segundo, um ponto alto. Terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Agora, o grupinho aqui, ó. Ficou com seis pontos altos. Vai de um grupinho pro outro. Duas correntes. No primeiro, um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. Quarto, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos. Um e dois. Faço aqui nos seis grupinhos da parte oval, dessa forma. Trabalhei os seis grupinhos, ó. Cada um ficou com três, seis pontos, né? Chegou aqui no final, uma corrente de espaço. Venho pra parte do lado aqui. E agora, sigo. O que eu fiz de um lado, eu faço no outro. O que eu fiz numa parte oval, eu faço na outra, tá bom? Quando chegar lá no final, pra poder fechar, eu volto com vocês pra gente fechar juntos. Ó. Dei a volta toda. Fiz aqui a parte oval. Chegou no final, uma corrente. Venho nesse primeiro ponto. Terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma corrente e vou cortar o meu fio. Porque a gente vai tá intercalando algumas cores, né? Pra poder ele ficar bem chamativo. Correto? Então, aqui do cru eu ainda fiz um, dois, três, quatro carreiras ainda do cru aqui. Cada grupinho aqui da parte oval, tanto do um lado como do outro, ficou com três, seis pontos altos. Cada grupinho, né? Peguei aqui o fio vermelho. Numeração seis, tá? É o Olinda da Texte, oitenta e cinco por cento algodão. Vou vir aqui, ó, no primeiro grupinho aqui de quatro pontos, da parte do lado. Venho no primeiro ponto, eu vou prender aqui meu fio, ó. Puxo. E prendo. Aqui já vou contar como uma corrente, já trabalho os pontos em cima desse fio aqui. Duas, três, ficou um ponto alto. Volto e repito aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Que são os quatro pontos, né? Só vou repetir eles de novo. Uma corrente de espaço, vem pro próximo grupinho, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. A repetição é a mesma, gente, na parte do lado, tá? Vou fazer aqui os seis grupinhos da parte do lado. Chegou aqui pra ir pra parte oval, volto. Trabalhei aqui a parte do lado, seis grupinhos, bora pra parte oval. Uma corrente, vem aqui, ó. No primeiro ponto, um ponto. Segundo, um ponto. E vou caminhando, ó. Fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar lá no último. Chegou aqui no último, dois pontos altos em cima dele. Agora, ficou aqui o grupinho com três, seis, sete pontos altos. Pra ir de um pro outro, duas correntes. E venho pro próximo. Faça aqui a repetição nos seis grupinhos da parte oval. Trabalhei aqui os seis grupinhos, né? Da parte oval. Cada um ficou com sete pontos. Uma corrente. Vem aqui, ó. Pro primeiro ponto alto à frente do grupinho da parte do lado. Vou subir meu ponto. E agora, eu vou fazer a repetição, gente. O que eu fiz de um lado, eu faço no outro. O que eu fiz na parte oval, eu faço na outra. Quando chegar aqui, pra poder fechar, ó. Eu volto com vocês. Dei a volta toda com o vermelho. Chegou aqui no final. Fiz uma corrente. Venho nesse primeiro ponto, terceira correntinha, ó. Eu entro. Pego meu fio lá atrás. E prendo com um ponto baixíssimo. Uma corrente. E corto meu fio. Que a gente vai vir agora com outra cor. Que vai ser... Uma cor que eu acho que combina muito com o vermelho, gente. Que é o goiabo, ó. Aí, agora, eu vou intercalar entre um goiabo, a carreira do goiabo. E depois, volto com o vermelho de novo. Então, bora lá. Vou vir aqui, ó. A parte do lado. Primeiro grupinho de quatro pontos. Nesse primeiro ponto aqui, eu entro. E prendo aqui meu fio. Prendi. Já vou contar como uma corrente. Duas, três. Ficou um ponto alto. Laço, venho no ponto alto à frente, um ponto. Laço a agulha no ponto alto à frente, um ponto. Laço a agulha no ponto alto à frente, um ponto. Já trabalhei aqui quatro pontos. Uma corrente, vem pro grupinho à frente. A parte do lado é a repetição, tá? Repete aí os seis grupinhos de quatro pontos da parte do lado. Quando for pra parte oval, eu volto. Fiz a parte do lado, seis grupinhos, bora pra parte oval. Uma corrente, vem no primeiro ponto, um ponto alto. Segundo, um ponto alto. E vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no último ponto. Chegou aqui no último ponto, eu vou trabalhar aqui nele dois pontos altos juntos. Totalizando agora, um grupinho com três, seis, oito pontos altos. Pra ir de um pro outro, uma corrente de espaço, vem pro próximo grupinho. E vou seguindo, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, ó. Até chegar lá no último. Quando chega no último, a gente coloca dois pontos altos juntos. Ó, chegou aqui no último, dois pontos juntos. Duas correntes, vem pro próximo. Assim, eu sigo fazendo em todos os seis grupinhos da parte oval. Fiz todos os seis grupinhos da parte oval. Chegou aqui no final. Uma corrente, vem pro lado. Um ponto alto no primeiro ponto. E agora, repito a sequência. O que eu fiz de um lado, eu faço no outro. O que eu fiz na parte oval, eu faço no outro lado. Tá bom? Quando chegar lá no outro lado, pra poder fechar aqui, ó. Eu volto com vocês. E a volta toda. Chegou aqui no final. Uma corrente. Venho nesse primeiro ponto, conto de baixo pra cima. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Eu faço uma corrente e agora eu vou cortar o meu fio. A gente vai voltar com o vermelho agora de novo. Fazer mais uma carreira do vermelho. Peguei o vermelho, vou começar aqui, ó. Na parte do lado, a partir desse primeiro grupinho de quatro pontos. Venho nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Coloco o meu fio aqui na frente. Puxo e prendo. Pronto. Prendi, vou contar como primeira correntinha. Segunda, terceira. Ficou um ponto alto. Laço a agulha. E venho fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Que é o grupinho de quatro pontos, ó. Na parte do lado, não é isso? Uma corrente, venho pro ponto alto à frente, um ponto. E repito aqui o grupinho de quatro pontos, ó. Uma corrente, venho pro próximo. E vou repetir a parte do lado, né? Que é sempre a repetição dos nossos grupinhos de quatro pontos separado por uma corrente. Quando chegar no último, volto. Trabalhei os seis grupinhos da parte do lado, bora pra parte oval. Uma corrente de espaço. Vou vir no primeiro ponto, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. E vou caminhando, gente. Fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar no último ponto aqui, ó. Quando chegar aqui no último ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos, ó. Um e dois. No último ponto. Então, agora, fiquei com o total, o grupinho da parte oval, com três, seis, nove pontos altos agora. Pra ir de um grupinho de um pro outro, duas correntes. E aí, venho pro próximo. No primeiro, um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. Quarto, um ponto. Quinto, um ponto. Sexto, um ponto. Sétimo, um ponto. E no último, eu coloco dois pontos altos juntos, ó. Aí, duas correntes e venho pro próximo grupinho. Faço dessa forma nos seis grupinhos da parte oval. Fiz aqui a parte oval. Todos os meus grupinhos. Chegou aqui, a gente vem pro lado e vai, faz uma corrente e vem pro lado, né? E agora, eu sigo, gente. O que eu fiz de um lado, eu faço no outro. O que eu fiz numa parte oval, eu faço na outra. Fácil, fácil. Quando chegar lá no outro lado aqui, pra poder fechar, ó. Eu volto pra gente encerrar juntos. E a volta toda. Chegou. Gente, tá um pouco escuro, porque eu tô gravando à noite, tá? Bom, pra falar a verdade, de madrugada. Então, por isso que tá um pouco escuro. Tá dando pra ver bem, não tá? Chegou aqui no final. Fiz uma corrente de espaço, venho nesse primeiro ponto, terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Eu faço aqui uma corrente e corto o meu fio. Correto, ó. Como é que ele tá ficando? Agora, a gente vai voltar com o cru. Peguei aqui o cru, né? Vou vir aqui, ó. Gente, eu vou começar a partir daqui, ó. O primeiro grupinho de quatro pontos, a partir desse primeiro, ó. Venho, entro aqui nesse primeiro ponto, puxo meu fio, prendo. Já vou contar com uma correntinha, duas, três. Ficou um ponto alto. Laço a agulha, vou colocar aqui um ponto alto para cada ponto de base. O nosso grupinho de quatro pontos, não é isso? Uma corrente, venho pro próximo. A parte do lado aqui, ainda é a mesma coisa, tá? A repetição dos nossos grupinhos de quatro pontos separado por uma corrente. Eu vou fazer assim até chegar lá, antes de nós ir pra parte oval aqui, ó. Trabalhei aqui, ó. Os seis grupinhos da parte do lado, bora pra parte oval. Uma corrente de espaço, vem no primeiro ponto, um ponto. Segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. No quarto, um ponto. No quinto, um ponto. No sexto, um ponto. No sétimo, um ponto. No oitavo, um ponto. E no último, dois pontos altos juntos. Agora, aqui o grupinho ficou com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos do grupinho. Pra ir de um pro outro, duas correntes. Venho pro próximo. No primeiro, um ponto. No segundo, um ponto. E vou seguindo até chegar lá no último, ó. Deixa eu puxar pra cá o fio. Quando chegar no último, eu coloco dois pontos altos juntos. Pra ir de um pro outro, duas correntes. Faço nos seis grupinhos da parte oval. Fiz aqui os seis grupinhos, né? Cada um ficou com quantos pontos? Deixa eu confirmar. Três, seis, nove, dez. Aí, agora aqui, faço uma corrente. E venho aqui pra parte do lado da nossa peça. Seguindo aqui a sequência. O que eu fiz de um lado, eu faço no outro. O que eu fiz na parte oval, eu faço na outra. Quando chegar aqui, pra poder fechar, volto com vocês. Ó, dei a volta toda. Seguindo aqui a sequência. Chegou aqui pra poder fechar. Uma corrente, vem nesse primeiro ponto, terceira correntinha. Eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Subo três correntes, que me serve como um ponto pra esse primeiro ponto. Laço a agulha e caminho aqui um ponto alto para cada ponto de base. Então, totalizando aqui o nosso grupinho de quatro pontos. Pra ir de um grupinho pro outro, uma corrente. E venho pro próximo e repito. A parte do lado é repetição. Nossos grupinhos. Seis grupinhos de quatro pontos. Trabalhei os seis grupinhos da parte do lado. Vamos embora pra parte oval. Cada grupinho tá com dez pontos, né? Isso? Agora, cada um vai ficar com onze. Uma corrente de espaço, vem no primeiro ponto, ó. Ponto alto. Segundo ponto alto. E vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar lá no último ponto. Porque é no último que a gente faz o aumento, correto? Chegamos no último, dois pontos altos juntos. Agora, totalizando aqui o grupinho. Três, seis, nove, dez, onze pontos altos. Pra ir de um pro outro, duas correntes e venho pro próximo. E aí, caminho fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar no último, dois pontos altos no último, que é o aumento. Trabalho os seis grupinhos dessa forma da parte oval. Trabalhei aqui os seis grupinhos da parte oval. Cada um ficou com onze pontos. Chegou aqui. Faço uma corrente, venho no ponto alto à frente, um ponto. E agora, sigo, gente. O que eu fiz de um lado, eu faço no outro. O que eu fiz na parte oval, eu faço na outra, tá? Quando chegar aqui, ó, pra poder fechar, eu volto com vocês pra gente fechar juntos. Voltei, ó. Dei a volta, seguindo aqui a sequência. Chegou aqui no final, fiz uma corrente. Vou vim nesse primeiro ponto, terceira correntinha. Eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Uma corrente, corto meu fio. Que eu vou voltar agora com o vermelho. E a gente vai com a cor vermelha até o final agora, tá? Agora, a gente vai começar o bico. Que é os leques sobre leque. Com ponto relevo entre um leque e outro. Lembrando, essa aqui é uma base. Se você agora der a volta toda só de pontos altos, você pode colocar o bico que você quiser aqui, tá? Bico russo, bico rendado, o bico que você quiser. Basta você contar a quantidade de pontos e se bater, você faz. Tá bom? Agora, eu vou pegar o vermelho de novo. Peguei aqui o vermelho. Bora lá. A gente vai começar a partir desse espaçozinho aqui de uma corrente aqui da parte do lado, tá? Vou colocar meu fio aqui. Vou vim no espaçozinho. Puxo. Prendo. Já vou contar como uma corrente aqui. Duas, três. Ficou um ponto alto. Laço e volto. Subo mais um ponto. Ficou dois pontos. Duas correntes, volto aqui dentro e trabalho mais dois pontos. Ó. Ficou aqui um leque. Eu laço a agulha, pulo os quatro pontos, venho lá no espaçozinho à frente de uma corrente e repito o leque. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Eu não vou colocar correntinha de espaço entre um e outro, por quê? Ele ondula, se eu colocar. Como eu quero a minha peça esticadinha, eu não coloco corrente de espaço. Até porque nas próximas carreiras, a gente vai fazer o ponto alto bem no meio entre um e outro. Então, ele já vai deixar ele também, é, mais um mais longe do outro, entendeu? Então, não vai correr o risco dele encabucar ou ondular. Ele pode começar a ondular aqui, ó, na parte oval, mas no decorrer das carreiras, ele assenta, tá bom? Porque aqui, ó, a parte oval que a gente vai colocar mais leque, ó. E aí, laço a agulha, pulo os quatro pontos, venho lá no espaçozinho de uma corrente e trabalho o leque. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Vou seguir aqui, ó, fazendo esses leques até chegar aqui nesse último espaçozinho de uma corrente, antes de ir pra parte oval. Ó, trabalhei aqui a parte do lado. Chegou aqui, ó, bora pra parte oval. Primeiro grupinho, como que a gente vai dividir? A gente vai dividir assim, ó. Laço a agulha, eu vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto eu vou trabalhar o leque, ó. No quarto ponto, dois pontos, duas correntes, dois pontos. Um, dois. Laço a agulha, pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu vou trabalhar o leque. Dois pontos, duas correntes, volto dois pontos. Dois pontos, um e dois. Laço a agulha, me sobrou três pontos. Um, dois, três. Pulo os três pontos e venho nesse espaçozinho aqui de duas correntes e trabalho o leque. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Ó. Então, aqui no nosso grupinho da parte oval, fica dois leques neles, ó. Próximo aqui, fazer mais um. Laço a agulha, eu pulo um, dois, três. No quarto ponto, ó. Eu venho e trabalho... O leque, dois pontos, duas correntes, dois pontos. Laço a agulha, pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu trabalho o leque. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Laço a corrente, pulo um, dois, três. Venho lá no espaçozinho de duas correntes e trabalho aqui dentro o leque. Ó, como ele fica dividido. Dessa forma, faço aqui a divisão nos seis grupinhos, tá? Até chegar aqui no último. Fiz aqui a parte oval toda, dividindo igual eu mostrei pra vocês. Chegou aqui, ó. Laço a agulha, logo à frente, só me sobrou um, dois, três. Pulo esses três pontos e venho nesse espaçozinho aqui de uma corrente. Aqui eu trabalho o leque. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Agora, laço, pulo os quatro pontos, venho lá no espaçozinho de uma corrente e faço o leque. Agora, eu sigo, gente, que eu fiz de um lado, eu faço no outro. E que eu fiz na parte oval de um lado, eu faço no outro lado. Tá? Até dar a volta toda. Quando chegar aqui, pra poder fechar, eu volto com vocês. Dei a volta toda, seguindo, dividindo os leques, os pontos, igual eu mostrei pra vocês. É só na parte oval que tem que fazer essa divisão. Na parte do lado aqui, ó, você já tem aonde entrar, né? Chegou aqui no final, bora fechar? Deixa eu diminuir aqui a câmera, eu coloquei mais longe. Deixa eu diminuir um pouco, abaixar aqui. Ó. Fiz o leque, só me sobrou três pontos. Pulo esses três pontos, vou vir nesse primeiro ponto alto logo à frente, ó. Terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar até o meio do leque à frente. Então, ó. No ponto alto à frente, um ponto baixíssimo. Entra no meio do leque com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer leque sobre leque. Dois pontos. Duas correntes. Dois pontos. Leque sobre leque. Ó, aqui tá bem puxado, ó, na parte do lado, tá vendo? Não tá ondulando. Mas, se você sentir que tá ondulando, na hora de fazer o leque, em vez de colocar duas correntes, coloca só uma correntinha aqui de espaço. Automaticamente, ele vai puxar. Ele não vai abrir o leque, entendeu? Ele vai ficar um leque meio fechado. Então, ele vai acabar aqui, não deixa ondulando. Ok? Isso é pra quem tem ponto muito aberto. Fiz leque sobre leque, agora eu laço a agulha. Não coloco corrente de espaço. Eu venho aqui no meio, ó. Ó, bem aqui no meio. Entre um leque e outro, ó. E subo um ponto alto. Venho no leque à frente, leque sobre leque. Dois pontos. Duas correntes. Volto, dois pontos. Laço a agulha, venho bem no meio, entre um leque e outro, subo um ponto. Laço a agulha, venho no leque à frente, leque sobre leque. Essa carreira é bem fácil, gente. Leque sobre leque, e entre um leque e outro, você coloca um ponto. Ó, fiz o leque, agora venho bem no meio aqui, entre um leque e outro, e subo um ponto. Ó, como é que ele fica. Tá vendo? Assim, eu vou fazer na parte do lado e nas partes ovais. Não vai mudar em nada, tá bom? Você só vai colocar leque sobre leque, e entre um leque e outro, vem bem no meio e sobre um ponto. Vou seguir dessa forma a carreira todinha. Quando chegar aqui no último leque, pra poder fechar, volto com vocês. E a volta toda, gente, ó. Correto? Chegou aqui no final? Ó, aqui ele parece que tá querendo ondular. Ondular é fazer ondinha. Quando tá querendo ondular, é porque tem muito ponto. Mas, tem uma explicação pra essa parte tá assim. Como a gente vai fazer mais carreira fazendo repetição, ele tira a ondulação totalmente. Na parte do lado não tá, ele tá retinho, ó. Tá vendo? Porque na parte do lado tem menos leque, na parte oval tem mais leque. Tá bom, iniciante? Chegou aqui no final, gente? Eu vou fechar. Fiz leque sobre leque, laço, venho nesse espaçozinho entre um leque e outro e subo o ponto alto, né? Agora, venho nesse primeiro ponto, terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o meio do leque aqui, ó. Então, no ponto alto à frente, eu faço um ponto baixíssimo. Venho pro meio do leque com um ponto baixíssimo. Repito aqui, leque sobre leque. Que são dois pontos, duas correntes, dois pontos. Correto? À frente tem meu ponto alto, eu vou fazer o ponto alto em relevo. Laço a agulha, eu venho, ó, de frente pra trás, ó. Entra aqui. Empurra esse ponto pra frente, ó. Pega o meu fio, passa aqui por trás dele e subo o ponto alto, ó. Ficando o ponto alto em relevo. Laço, venho no leque à frente, leque sobre leque. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Um e dois. À frente tem aqui o ponto alto. Laço a agulha, venho de frente pra trás, ó. Eu entro, empurro esse ponto pra frente. Pega o meu fio, puxo aqui por trás, ó. Agora, eu subo o ponto alto. Aí, ele fica dando aqui, ó. Esse detalhe aqui dos pontos, ó. Laço, venho no leque à frente, leque sobre leque. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Um e dois. Laço a agulha. Venho, tenho um ponto alto à frente. Venho, ó. De frente pra trás. Empurro o ponto pra frente. Laço o fio. Puxo e subo o ponto alto em relevo. Ó, como é que ele fica. Fica dessa forma aqui, ó. Você vai seguir dessa forma, dando a volta toda. Leque sobre leque. E ponto alto em cima de ponto alto em relevo. Até dar a volta nele todinha. Vale tanto pra parte oval do lado, como na parte oval, tá? Não muda em nada. Quando chegar aqui no último, pra poder fechar, eu vou voltar pra gente fechar juntos. Dei a volta toda no nosso tapete. Ó, como ele tá ficando. Agora, a gente vai fechar aqui juntos e ir pra próxima carreira. Deixa eu arrumar aqui. Laço a agulha. Tentei um ponto alto aqui. Venho de frente pra trás. Empurro ele pra frente. Pego o meu fio, passo por trás dele e subo o ponto alto em relevo. Agora, eu vou vir nesse primeiro ponto. Na terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até chegar no meio do leque. Então, no ponto alto à frente, ó, eu trabalho um ponto baixíssimo. Venho pro meio do leque com um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Subo três correntes, que me serve como um ponto alto. Volto e vou fazer leque sobre leque. Que são dois pontos, duas correntes, dois pontos. Ainda mais uma carreira de repetição, gente. Leque sobre leque, ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo, ó. Só laço a agulha, vem de trás pra frente, empurra esse fio pra frente e subo o ponto. Laço, venho no leque à frente, leque sobre leque. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Tem um ponto alto à frente, ó. Venho de trás pra frente, empurro ele pra frente e subo um ponto. Alto em relevo. Laço a agulha, venho no leque à frente, leque sobre leque. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Um e dois. Laço, tenho ponto alto à frente, venho de trás pra frente, empurro ele pra frente e subo o meu ponto alto em relevo. E assim, a carreira vai ser essa aqui. Todinha uma repetição da carreira anterior, tá? Dou a volta toda quando chegar aqui no último leque e volto com vocês pra poder fechar. Ó, a gente deu a volta toda. Chegou ali no final, bora fechar. Agora, vamos fechar aqui e vamos para a última carreira, tá? Fiz leque sobre leque, tenho um ponto alto à frente, entro de frente pra trás, empurro pra frente, puxo o meu fio, subo o ponto alto. Né? O ponto alto em relevo. Vendo esse primeiro ponto, terceira correntinha. Uma, duas, na terceira eu entro, ó. E prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando esta carreira. Correto? Agora, a gente vai fazer a última carreira. Vou caminhar, ó, até chegar no meio do leque. Então, ponto alto à frente, eu faço um ponto baixíssimo. Venho pro meio do leque com um ponto baixíssimo. Três correntes que me servem como um ponto alto. Laço, volto aqui dentro e subo um ponto. Ficou dois pontos aqui, né? Vou fazer uma, duas, três correntes. Volto aqui nas duas primeiras alcinhas e fecho um picô. Aí. Agora, eu laço a agulha, volto aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Então, ficou um leque, né? Ficou dois pontos, um picô, dois pontos. O ponto alto à frente em relevo, eu mantenho ele, tá? Só laço a agulha, venho de frente pra trás, empurro ele pra frente, pego meu fio, passo por trás e subo o ponto. Laço a agulha, venho pro leque à frente e repito. Dois pontos. Três correntes. Volto nessas duas primeiras alcinhas, fecho o picô. Laço a agulha, volto aqui dentro, dois pontos. Ficando o leque com o picô na ponta. Não é isso? Tem um ponto alto à frente, eu laço, venho no ponto alto à frente, pego de frente pra trás e empurro ele pra frente. Puxo o meu fio e subo o ponto alto em relevo. Laço, venho no leque à frente, dois pontos. Três correntes. Volto nessas duas primeiras alcinhas, fecho o picô. Laço, volto aqui dentro, faço mais dois pontos altos. Ficou o leque com o picô na ponta. Laço, tenho o ponto alto à frente, ó. Venho de frente pra trás, empurro pra frente esse ponto, puxo e subo o ponto alto em relevo. Olha como é que ele fica. Correto? Gente, dessa forma eu vou dar a volta nele todinho. Tanto na parte do lado, como na parte oval. Né? Deixa eu só explicar, ó. Se você ver que na parte oval ele tá encabucando pra dentro, você coloca a correntinha de espaço. Entra aqui, ó. Quando você for fazer o ponto alto em relevo, você coloca uma correntinha de espaço aqui, aí faz o ponto alto. Aí, uma correntinha de espaço e vem pro leque à frente, tá? Mas isso, se for preciso, só na parte oval. A parte do lado não faz isso, senão ele vai ondular. Ele vai virar onda assim, ó. Na parte do lado não precisa. É na parte oval, caso você ver que ele tá fechando assim pra dentro, puxando pra dentro. Aí, você coloca as correntinhas, tá? No meu ponto aqui, ó. Não precisa, ó. Tá retinho, gente. Não tá repuxando, não tá ondulando. Ele tá certinho. Mas aí, como eu falei, ponto é diferente de ponto pra ponto. Aí, vai de você encaixar o seu ponto na peça. Se precisar, coloca ponto. Se precisar, tira ponto. O certo a se fazer é fazer as carreiras e colocar esticado e ver se tá ficando legal. Entendeu? Fez a carreira? Coloca na mesa, coloca no chão. Vê se tá ficando certo. E você vai encaixando o seu ponto aí. Beleza? Vou dar a volta toda com esse bico final aqui. E quando chegar aqui pra poder fechar, eu volto pra gente encerrar a nossa peça juntos. Tenho a volta toda aqui no nosso tapete. Correto? Chegou ali no final, bora encerrar juntos a nossa peça. Fiz aqui o leque com picô. Tenho um ponto alto à frente. Laço, venho de frente pra trás, empurro ele pra frente, puxo o fio, subo o ponto alto em relevo. Venho nesse primeiro ponto, terceira correntinha eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Uma corrente. Deixo aqui um pedaço sobrando e corto o meu fio. Assim, encerrando esta carreira, ó. Ficou retinho, gente. Ó, não andulou, não encabucou pra dentro. Correto? O que que a gente faz agora? Vira ao contrário a sua peça, fica aqui as pontas, não é isso? As pontas que eles ficam atrás. A maioria deles eu já trabalhei os pontos em cima, ó. Tá vendo, ó? Eu já fiz os pontos altos tudo em cima, a maioria. Eu segurei pro lado e fui trabalhando em cima deles, ó. Aí, ó. Tá vendo? Então, a maioria agora só vem cortando. Esse último aqui que a gente encerrou, tá na parte de trás, né? Pego o fio aqui, ó. E vou puxar ele aqui pra trás. Então, eu entro aqui. Se você tiver aquela agulha de tapeceiro pra ir costurando, fica à vontade também pra usar. Eu vou descer por esse ponto aqui até chegar aqui embaixo com essa alcinha. Quando chegar aqui embaixo, eu vou passar por dentro dessas alcinhas que fica atrás dos pontos, ó. Ó, aí. Desci pelo ponto e passei por trás das alcinhas. Se você tiver aquela cola, gente, cola de tecido, vem aqui, bem na pontinha, dá um pingo e corta o que sobra. Esse daqui já trabalhei os pontos em cima, os pontos em cima, os pontos em cima. Só vou cortar. Trabalhei os pontos em cima, os pontos em cima. Só vou cortar. Ó, trabalhei os pontos em cima. E esse daqui. Eu vou puxar aqui, vou passando por dentro desse branco. Quando chegar aqui na parte, aqui, ó, dessas alcinhas, desse vermelho, eu passo aqui por dentro dessas alcinhas, ó. Eu vou comprar a cola ainda, gente. Essa cola que eu falo pra vocês. Não sei se é cola universal, que se chama. Teve uma moça que comentou uma escrita nossa. Até agradeço ela, que eu perguntei no aula, ela foi e falou. E aí, o que sobrar, eu corto. Vou cortar esses fios e volto com a nossa peça pronta. E esse é o resultado do nosso tapete, gente. Vocês viram como é fácil fazer? Rápido também. Basta que você tá intercalando as cores, que ele fica lindo. Correto? Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Deixa o joinha, você que não deixou. Curte aqui, né? Comenta bastante. É, se inscreva. Ativa o sininho aqui embaixo. Aguardo vocês lá no nosso Instagram, no nosso TikTok. Os links tá tudo aqui embaixo na descrição, tá? E caso queira fazer um maior, pra montar um jogo de cozinha, é só aumentar essa base, igual eu expliquei pra vocês, tá bom? Gratidão, gente. Um grande beijo e até o nosso próximo passo a passo. Tchau!